Dominique já está por aqui, vai atualizar a gente, tudo que teremos de esporte no fim de semana, né Domi? Isso mesmo, Gabi. Voltei pra gente sextar falando de esporte. Então já vou começar com a agenda dos times catarinenses no final de semana. Pela Série B, o Havaí joga contra o Tombense 3h30 da tarde na ressacada. Já o Criciúma viaja até Itu pra enfrentar o Ituano 5h da tarde, fora de casa. E a Chapecoense entra em campo no domingo contra o Novo Horizontino 3h45 da tarde. Já pela Série C, o Brusque já classificado joga com o Náutico 4h da tarde. E o Figueirense enfrenta o Volta Redonta 7h da noite, fora de casa. Lembrando que o Figueirense precisa vencer os dois próximos jogos e ainda assim depende de resultados. Se quiser se classificar pra segunda parte da Série C. E hoje tem convocação da Seleção Brasileira. Vai ser a primeira comandada pelo técnico Fernando de Liniz. A lista é para dois jogos eliminatórios da Copa do Mundo. Por isso, a gente vai ao vivo agora pro Rio de Janeiro, direto da sede da CBF, onde vai acontecer a convocação daqui a pouquinho, 2h da tarde. Boa tarde pra você, Flávio. Boa tarde, Domi. Boa tarde a todos. A gente já está aqui na sede da CBF no Rio de Janeiro, aguardando o anúncio dessa lista. É a primeira vez que o Fernando de Liniz vai convocar a Seleção Brasileira. É bom a gente deixar claro que o Fernando de Liniz, ele está comandando a Seleção de forma interina. A CBF já tem um acordo com o italiano Carlo Ancelotti para comandar o Brasil a partir do meio do ano que vem, que é quando encerra o contrato do técnico com o Real Madrid, o clube que ele comanda no momento. Como é a primeira convocação do Fernando de Liniz, fica aquele mistério, fica aquela incógnita, né? Quem será que ele vai chamar? Será que ele vai chamar muitos jogadores do Fluminense? Que ele acumula as funções, né? Ele é técnico da Seleção e também técnico do Fluminense. Às 2h da tarde, então, o Fernando de Liniz vai anunciar 23 jogadores. Essa lista é para os dois primeiros jogos das eliminatórias para a próxima Copa do Mundo, que acontece em 2026. Essa Copa vai ser disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. A estreia do Fernando de Liniz, portanto, acontece no dia 8 de setembro. O Brasil enfrenta a seleção da Bolívia, no estádio do Mangueirão, em Belém do Pará. E aí, quatro dias depois, no dia 12 de setembro, o Brasil volta a jogar pela segunda rodada e aí enfrenta a seleção peruana em Lima, capital do Peru. Tá um grande suspense aqui. Quem será que ele vai chamar? O Fernando de Liniz já deu um indício. Disse que o Neymar é um pilar para essa nova era da seleção brasileira. Como já vinha sendo, todo mundo sempre chama o Neymar, os técnicos antecessores também, né? O Ramon contava com ele, o Tite, ele ficou um tempo machucado, não participou das últimas convocações, mas existe a expectativa, então, do nome do Neymar ser anunciada. A convocação às 2h da tarde, Doni. Obrigada, Flávio, pelas informações. E aí, no Rio de Janeiro, a galera tá gostando do Fernando de Liniz como o interino da seleção? Como é que tá? Olha, existe uma grande expectativa pelo trabalho que ele fez no Fluminense. Ele foi muito bem no tricolor carioca, foi, inclusive, campeão estadual esse ano, batendo o Flamengo por 4x1 numa decisão. Isso causou uma boa impressão, por isso até foi chamado para comandar a seleção brasileira. Então, a expectativa é muito positiva, porque o Fernando de Liniz, ele tem um estilo de jogo diferente, né? Os times que ele comanda sempre predomina um toque de bola, um futebol, desde a saída do campo de defesa, com muita troca de passes. Então, a gente espera que a seleção brasileira vai adotar esse estilo de jogo, que é a cara do Brasil, com jogadores talentosos, para encaixar esse esquema do Diniz na seleção. É um início de trabalho, é a primeira convocação. A gente só vai saber exatamente se vai dar certo ou não aí quando a bola rolar no próximo dia 8. Brasil e Bolívia no Mangueirão. Domi. Obrigada. Tá aí, Flávio Vinic, com todas as informações direto da sede da CBF. As primeiras informações da convocação da seleção brasileira. E hoje também acontecem mais duas convocações, que é da seleção pré-olímpica e também da seleção feminina sub-19. Então, todos os olhos estão voltados para o Rio de Janeiro, para a sede da CBF. Então, Flávio Vinic chegou aqui com as primeiras informações. E olha só que ação legal que acontece em Blumenau. Amigos que se unem pelo futebol e encontraram uma maneira divertida de brincar e, ao mesmo tempo, ajudar famílias carentes com doações de cestas básicas. PC, tá chegando por aqui? Conta direito a sua história. Tem craque por aí, né, PC? Conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Domi. Só tem craque aqui em Lendas Vivas. São os amigos que se reúnem. É futebol solidário aqui. O pessoal se une para se divertir, praticar futebol e ajudar quem precisa. É uma aposta com cestas básicas envolvidas para famílias carentes. Cestas básicas que serão doadas para famílias que precisam de ajuda. E aqui está o Marcelo, que é o organizador do futebol solidário. São cobranças de falta daqui de fora da área. E ele é o goleiro. Vai jogar contra o sol, mano? A gente joga contra o sol, contra tudo, contra todos. O evento é solidário, mas eu vou fechar o gol, não vou dar chance. Então, não vem pagar sapo aqui, não. Coisa linda. Esse é o Elvis. Cover do Elvis Presley. Está aqui o Maurício, o dono da Kombi. Boa tarde. Está preparado. Boa tarde. Tomo, né? Vamos mais um desafio aí com o Marcelo aí para dar uma cesta básica para o pessoal aí carente aí, né? É calibrado. Coisa linda. Aqui está o Sávio, ex-jogador de futebol profissional. Jogou no São Paulo, no Cruzeiro, jogou no Goiás, no Havaí, no Joinville. Com o Sávio em campo, não tinha? Placar em branco. É, jogador. Pé calibrado, mano? Ao menos a gente tenta, né? Já treinamos um pouquinho e vamos vencer o Marcelo. Escolheu a bola? Sim, né? A bola, cada uma tem seu peso e para ser mais preciso tem que escolher. Boa. E olha só, esse é jogador caro, ó. Ninho, clave, músico. Estava com o celular agora há pouco aqui. Nigéria. Pessoal da Arábia, estava te ligando. Pessoal do Neymar. Da Nigéria também. Você está bem, mano? Está preparado? Tudo certo. Esse cabelo aí. É, não, isso é importado. Cheio de estilo. Vamos para as cobranças, então. É um chute para cada um, Domi. Atenção, o primeiro é o Ninho Clava. É músico e partiu para a cobrança. Na barreira. A comba é a barreira, viu, Domi? Segunda cobrança. Maurício. Quero ver, Maurício. Perna direita. Bateu. Para fora. Ih, Sávio. A pressão é toda sua agora, Sávio. Ex-jogador de futebol profissional do Havaí, do Joinville e do São Paulo. Cruzeiro. Partiu. Bateu. Zero a zero a zero. Não tem gol no SCC. Meio dia. Vem cá, Marcelo. Vem. Corre aqui porque o tempo urge. Marcelo, é empate aqui. Ninguém ganha. Quem ganha é o futebol solidário. A solidariedade. Eu sabia que todo mundo ia tremer, é muita responsabilidade. Eu me preparei muito para esse momento, né? Os caras amarelaram, é tipo o cara? Amarelaram, cara. Que coisa feia, né? Mas o que vale aqui é a ajuda. Ninguém perdeu aqui, todo mundo ganhou. Sentiu a pressão, Sávio? Principalmente tua. Porque tu tá com o microfone na mão, aí a pressão aumenta. Deus abençoe, mano. Parabéns, pessoal. Show de bola. Futebol solidário. É música, é futebol, é diversão e solidariedade. Domi. PC, não vou aceitar, não. Pede para eles fazerem mais uma que eu quero essa bola no gol. Aí a gente finaliza aqui. Atenção. Atenção. A Domi tá pedindo. Ela quer ver um gol. Vai lá, Marcelo. Corre lá. Corre. A bola. Cadê? Vamos preparar e organizar, então. Aqui estão as cestas básicas que serão doadas. E esse é um evento que acontece sistematicamente aqui em Blumenau, viu? E hoje a gente conseguiu reunir aqui o Sábio, que jogou no São Paulo, nos anos 80. Jogou no Cruzeiro. Atenção. Ele tá se ajeitando aqui. Vamos, Sábio. Capricha. Bota capricho na cobrança. Ficou de novo. Será que eu vou ter que ir lá, Domi? Será que eu vou ter que ir? Vai, Ninho. Capricha. Pra fora do gol. Maurício, é com você, então, mano. Estamos ao vivo aqui no SCC Esportes. Pra todo o estado. Vamos, Maurício. Passa muito perto. Vai embora. Domi. Eu acho melhor a gente devolver, porque nós temos horários a cumprir, hein? Valeu, PC. Eu queria ver você jogando uma, PC. Será que você consegue? Finaliza com você aí jogando uma. Ah, eu consigo, Domi. Vamos ver. Eu sei que você é jogador. Vai lá. Ui, cuidado, Piu, PC. Vamos lá. PC na bola. Quero ver o craque do SBT. Paulo César se prepara a corridinha. Tá lá. Aí. Que isso. Botou os jogadores no chinelo. Gostei, PC. É isso aí. Tá aí pra vocês. Jogo de solidariedade. O PC mostrou que ele que é o craque da bola, hein? Muito legal a ação desse grupo de amigos que se une pra brincar, mas também pra ajudar o próximo. Agora nós vamos até o oeste do estado porque teve Chapecoense que faturou um milhão e trezentos mil reais no campeonato mundial de pôquer. É isso mesmo. O Carlos ficou milionário por ficar na trigésima quarta lugar entre mais de dez mil jogadores. O repórter Felipe Bastos vai chegar agora e mostra pra gente esse novo milionário aqui do estado. E hoje nós vamos conversar então com o Carlos. Ele que é natural aqui de Chapecó e faturou aí toda essa bolada de aproximadamente um milhão e trezentos mil reais em um torneio de pôquer. Vai contar um pouco mais de detalhes pra gente como que foi essa experiência, né, Carlos? Nós conversávamos também aqui. Já não é a primeira vez aí que tu tá participando de um torneio como esse. Que tu já vem também, já tem uma longa história também no pôquer, né? Explica um pouquinho pra gente isso aí. Certo. Isso. Eu fui pra Las Vegas, né, mês passado. Fiquei um mês lá. E aí acabei conquistando esse resultado aí. Foram sete dias de torneio. Fiquei com o melhor da América Latina nesse torneio. Acabei caindo em 34. Então pertinho ali, né, mas já deu uma boa premiação. Mas o primeiro eu pagava 12 milhões de dólar. Mas fui muito bem. É um resultado assim que vem pra somar mais ainda nas premiações que eu já tenho durante a minha carreira. Que são dez anos já de carreira profissionalmente, né? E mais alguns anos ali brincando, tentando levar como um trabalho antes disso, né? Até me tornar um jogador profissional. Como que tu vê o pôquer hoje? Tu vê que é um mercado que tá crescendo cada vez mais? Que é um esporte que tá cada vez mais sendo valorizado e divulgado também, Carlos? Isso. Aos poucos as pessoas vão dissociando o pôquer a jogos de azar, né? Que o pôquer, pra quem não sabe, ele é um esporte da mente, regulamentado já, junto com o xadrez, né? Então, o pôquer, ele cresceu muito no Brasil porque se criou muitos times. E a partir disso, muito estudo e se tornou muitos bons jogadores. Beleza, obrigado e parabéns, hein? Muito obrigado. Valeu. Valeu, Carlos. Falando um pouquinho dessa experiência também, dessa premiação aí que ele foi, né? Recebeu aí, nesse último mês, aproximadamente um milhão e trezentos mil reais em um torneio mundial de pôquer. Parabéns pra ele. Voltamos ao estúdio. Isso aí, já pensou, Gabi? Você está com um milhão na conta? Nossa, cara mal, né? Temos que aprender a jogar pôquer. Pois é, eu não sei ainda, mas vou falar com o Carlos ali pra mandar uma mensagem e pedir umas dicas.